Olha, nós estamos aqui na delegacia de plantão e nós vamos trazer informações sobre o plantão dessa segunda para terça-feira e mais um TCO foi assinado aqui nessa unidade policial. O que é o TCO? É um termo circunstanciado de ocorrência. Esse TCO que foi assinado dessa vez foi por consumo de drogas. O fato aconteceu por volta das 20 horas e 30 minutos. A polícia militar estava realizando um patrulhamento ali no bairro Ouro Negro quando se deparou com um homem que estava com essa droga aqui, essa pequena porção de crack. Esse fato aconteceu na rua Cícero Lourenço. A polícia militar viu esse homem em atitude suspeita. Quando foi fazer a abordagem, o indivíduo percebendo a presença da polícia militar, o que foi que ele fez? Colocou a droga na boca. O policial foi perguntar para ele, e aí, como é o seu nome? Ele, hum, hum, estava com a droga na boca. O que é isso aí na sua boca? Hum, 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 não falava nada. Polícia militar, bora? Explique melhor essa história para a gente. Quando o rapaz colocou para fora, era uma pequena porção de crack. Diante dos fatos Carlos Cavalcante, esse homem foi conduzido ali do bairro Ouro Negro até aqui à delegacia de plantão e apresentado ao delegado plantonista, doutor Paulo Pereira. O delegado fez toda a oitiva e após essa oitiva foi realizado um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, como já explicado, pelo consumo de drogas. E a droga é justamente essa daqui, uma pequena porção de crack. Como é apenas uma pequena porção de crack desse entorpecente, então, ele não foi preso e nem autuado em flagrante. Ele assinou apenas um TCO, foi liberado, mas a responder na forma da lei. Esse material aqui, ele foi apreendido aqui pela delegacia de plantão, mas será remetido para a DENARC, que é a delegacia de narcóticos aqui da cidade de Mossoró, e seguirá também os procedimentos cabíveis na lei. O homem que assinou esse TCO foi liberado, a polícia vai estar fazendo as devidas solicitações para a justiça, e a justiça vai verificar o que é possível ser realizado, ser feito. Mais uma situação de um TCO assinado aqui na cidade de Mossoró, pelo consumo de drogas. Obrigado. Obrigado.